Bom dia, gente! Começando mais um dia aqui em Itu. Dá uma olhadinha lá atrás, Stefano, Rogério, Henrico tá dormindo ainda, tá descansando. E eu tô assim ofegante porque eu tô tentando jogar, porque eu sou muito mal, sou ruim, aliás, sou péssima de bola. Vai lá, filho! Uh! O pai defendeu! Mas vamos lá, gente. Eu tento, eu tento. Vamos lá. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoor, forever free. Gente, agora chegou o momento relax da família. Eu e o Rogério numa jacuzzi. Nós já tínhamos reservado esse momento. São 20 minutinhos aqui, ó, relaxando, conversando, sentindo esse solzinho gostoso. E na outra jacuzzi eu vou mostrar pra vocês estão os meninos. É bom demais, né? Vão relaxar. Vão relaxar. Vão relaxar. Vão relaxar. Vão relaxar, olha que coisa chata. Vão relaxar. Olá, meninos. Onde estão? Onde estão meus meninos? Cadê a Teté? Relaxando? Olha, apareceu! E o Henrico? Estão relaxando aí, meninos? Bom demais, não é? E hoje é dia de arranhar aqui no outro hotel. E a gente vai mostrar pra vocês tudinho dessa festa. Boa, sou! Gente, o frio tá demais aqui em Tuna, esse feriado. Mas olha, a festa promete. Essa festa julina promete. E aqui é a parte boa, olha só. Quentão e vinho quente. Sim, foi o arraiá do Otto Hotel. Foi muito divertido, bacana. Muita comida boa. Vou aproveitar antes de dormir. Hoje eu tenho que trocar os meus alinhadores invisíveis. Aqui eu faço o tratamento lá na clínica Zambra, com a doutora Adanuti. E já vou colocar, trocar. Na realidade, é como se fosse uma outra manutenção, né? Ponto X! E hoje começamos o dia aqui no Otto Hotel, na pescaria esportiva, já que o Stéfano ama pescar. Uma das coisas que ele gosta. Olha lá, tá ele e o pai dele ali, ó. Já tentando pescar. O Henrique tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, tão tão distante! E eu só fico aqui olhando e gravando. Agora o Henrique também tá pescando. Henrique, tá nervoso? Vai pescar. Só que não, né, filho? E aí, Tetezinho, nada de peixe? Eles estão com frio! Que nem eles querem aparecer, filho! Né, amor? Gente, e hoje aqui no Otto Hotel, o pessoal tá recebendo o time do Red Bull Bragantino. O pessoal aí ao fundo, treinando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês esse treino, tá certo? Vamos lá, confere comigo! Gente, chegamos aqui na Fazenda do Chocolate. Não sei se é aí, Tua ou Cabriuva, enfim. É muito legal, tem várias atrações aqui. Tem a fábrica de chocolate. Tem um café muito, na hora, muito bom. Tem a lojinha de chocolate também. Tem trenzinho, tem cavalgado, tem passeio de cavalo pras crianças menores. Tem uns bichos aqui que as crianças podem também alimentar. Tem a Casa do Índio. Enfim, tem umas coisas bacanas pra passar o dia aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha os peixes. Eita! Ai, que bonitinho, gente! Olha! Olha! Aqui na Fazenda do Chocolate a gente encontra a Casa do Índio. Tem algumas lojinhas aqui com o artesanato deles. E daqui a pouquinho vai estar rolando a apresentação de dança deles. que eu vou conferir e vou mostrar pra vocês. Música Quando eu era menina, eu pegava essas sementinhas, tá vendo? Essas mais branquinhas, eu fazia também um colarzinho e pulseira com elas. Olha que tudo! Achei aqui! Boa tarde a todos! Boa tarde! Boa tarde! Sejam bem-vindos aí, Aparente Aparatos e bem-vindos na Casa do Índio. Somos da etnia do Pivorani, região de Baú, no centro-oeste paulista. Primeiramente, eu vou falar pra vocês o porquê estamos aqui e pra que estamos aqui. Primeiramente, pra trazer um pouco da nossa cultura, mostrar como que nossos antepassados viviam e como que a gente está vivendo no dia de hoje. Muitos imaginam que o índio só vem de casa e pesca, vive só nas matas e isso mudou bastante. O porquê? Por causa do desmatamento e por causa da polícia no rio. Por que estamos aqui? Nós estamos aqui conhecendo como Pão de Chuva. Agora eu vou mostrar pra vocês o Kurapá Basu, que é o Arquiflecha Grande. Olha que lindo! Gente, e hoje eu vou começar o dia fazendo uma massagem, uma drenagem linfática. Olha que delícia! Olha como é gostoso! Esse sol! Vou aqui no Espaço Zen do Auto Hotel, onde tem vários tipos de massagens, vários tipos de terapias, até limpeza de pele tem. Enfim, e hoje eu marquei pra fazer uma drenagem. Vamos lá comigo? E hoje eu vou mostrar pra vocês. Gente, já estou aqui dentro do Espaço Zen, aqui no Auto Hotel. Ao meu lado eu tenho a Kássia, que trabalha já há muitos anos aqui, né Kássia? Verdade. Você que toma conta desse espaço maravilhoso, né? Há quantos anos? Há 15? Há 15. Há 15. É um prazer recebê-la aqui novamente, né? Muito obrigada. Você que está aqui, mãe da casa há muito tempo, né? É verdade. Muito bem, linda. Que eu amo. A gente assida a nossa vida, é um prazer em que você veio aqui. Obrigada. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Como você marcou hoje, uma drenagem linfática, que todo mundo já conhece, com a técnica já habilidade, nós vamos fazer antes dela um escalda-pés. Maravilha. Quando a gente esquenta o pé, a gente esquia a cabeça. Claro que bom. Então, hoje, ainda, pra um clínico um pouco mais frio, tem os todos. Agora vamos ao escalda-pés. Gente, até o Henrico entrou aqui no Espaço Zen pra fazer um escalda-pé, né Henrico? Tá gostoso, filho? Muito mais. Vamos ver aqui, olha que delícia, gente. Já estou posicionada aqui na maca, que por ser não é aquecida, que delícia, mas inclusive não é muito mais. É aqui, ó, dobradinha. Tem cromoterapia, que também é usado no Espaço Zen. Aqui atrás também tem o flor. Quer dizer, são terapias maravilhosas pra relaxamento, até mesmo pra tratamento de saúde, né? que são famílios milenários. Então, agora eu vou fazer a minha pernade. Então, agora eu vou fazer a minha pernade. Gente, acabei de fazer a drenagem linfática com a Cássia, simplesmente divino, maravilhoso, Ai, que delícia, bom demais, tô até falando mais aí, né? Papai chuta, chuta lá longe, tão, tão distante, e hoje está em Campos, meus palmeirenses mais lindos, maravilhosos, que eu tanto amo, hoje é dia deles jogarem um futebolzinho, uma peladinha, graças a Deus eu não estou junto, eu sou a juíza, só que não, só tô de olho aqui, vou mostrar pra vocês eles jogando um pouquinho, e a bola foi pra fora, e o outro já está contundido, Alê, Stefano está contundido, tá vendo uma briga, aí vamos ter paz no jogo, Bom, bola rolando, nada, né? Só palhaçada, é isso mesmo? Olha lá, que graça, como os irmãos se amam, papai vem com a bola, Mamãe está bem no alvo, mamãe tem que sair, mamãe saindo. Bom, gente, foi assim os nossos dias em Itu, lá no Auto Hotel, esse lugar maravilhoso, que a gente ama de paixão, É sempre muito bom estar lá, sempre que podemos, estamos, passando uns dias, um feriado, dias de férias, enfim, um fim de semana, seja o que for, porque é bom demais, fica aí a dica do Auto Hotel, tá certo? Teté está lá atrás, dormindo, capotado, porque brincou muito hoje, antes de a gente sair, pra voltar pra casa, é isso aí. Beijo, gente, até a próxima, Deus abençoe a todos vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.